Oi amigas e amigas, tudo bom com vocês? Eu sou a Canogueira e no vídeo de hoje eu vou dar o que? Dicas pra você usar no seu Instagram Tanto no Stories quanto no resto do Instagram É... Tem dicas aqui maravilhosas que vocês vão amar Eu tenho certeza que vão E antes de continuar, se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo aqui E se você já é antiguinho Não se esquece de deixar o like e mandar pros seus amigos Pra eles conhecerem a cacazinha aqui também Tá bom? Primeiro porque eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Quando a gente vai adicionar uma foto No nosso feed Você vê só aqueles filtros padrões Que tem ali no Instagram Você pode achar que ele é sem graça Você fala, nossa que filtro sem graça Instagram Mas existe alguns Filtros adicionais Que você pode gostar E eu indico que você teste Porque eles são de graça E você pode gostar muito Vamos aqui no maisinho Ó, peguei uma foto minha aqui Certo, certo Aqui nessa página Você pode ver que tem alguns filtros Ó Mas se falar, não gosto de vídeo nenhum Que esses filtros Da Instagram Você clica em gerenciar E aí vai aparecer O resto dos filtros Que tem disponíveis Pra você usar Lá no Instagram Pra você começar a usar É só você clicar aqui em Ativar, né Nessa chavinha aqui Você pode colocar ele aqui Ou você pode subir ele Pra ficar mais na frente Porque você gostou Enfim Algumas pessoas já me perguntaram Como eu faço Pra colocar várias respostas Numa No story só Porque, gente Vamos combinar É chato demais Ninguém gosta de ver Aquele tanto de stories Responder um tanto de perguntas Pelo amor de Deus, gente Vamos conscientizar Acabou? Vamos colocar assim Uns duas perguntinhas Ou fazer como eu vou ensinar Aqui agora Que é colocar várias perguntas No mesmo stories, tá? Pra fazer isso Eu tenho que Óbvio, lógico, evidente Colocar uma caixa de perguntas, né? Action cam da câmera Pergunta algumas coisas Sobre o que tinha comprado Ultimamente Eletrônicos, tá? E aí Ela respondeu Que comprou a action cam Da Xiaomi Então a gente vem Clica Compartilhar a resposta Oi Tudo bem? Uma papada Tá Vamos pegar uma foto Qualquer aqui E você pode responder Com várias coisas Não só com fotos Mas com vídeos também Então vamos gravar aqui Um videozinho Deixa eu tirar o áudio Que tá me dando os nervos Então a gente coloca aqui A respostinha da Nath Salva o vídeo Salva o vídeo Com a pergunta da pessoa Que você quer responder Beleza Vamos pegar aqui Outra resposta Que tem a ver Com algum produto da Xiaomi Então Mi Band 4 Compartilhar a resposta Você vem aqui Sobe Pega o vídeo Que você salvou Anteriormente Coloca aqui de novo Salva o negócio Daí você vai voltar Lá nas suas perguntas Pegar alguma coisa Que condiza Com o que você tá falando Naquele stories Pegar o mesmo vídeo Que eu fiz Anteriormente Colocar aqui em cima E assim Sucessivamente Você pode colocar Várias respostas Você pode tampar Esse stories aqui Só com respostas Dos seus seguidores E fica muito legal Fica dinâmico Não fica aquele tanto De stories Falando a mesma coisa Ninguém quer saber Entendeu? Mas você continua falando Então pega essa dica Guarda no seu coração Porque ela é muito valiosa É muito boa A real oficial O próximo truque Do Instagram Quando eu descobri Eu falei O que? Oh my god É muito muito legal E você vai poder ver Todos os likes Todas as fotos Que você deu um like Em toda a sua vidinha Instagram listica Eu não devo ser certo Da cabeça mesmo Deve faltar pelo menos Uns três parafusos Tudo o que você curtiu Durante toda a sua conta Aqui no Instagram Em um único lugar E uma coisa que eu indico Para as namoradas É o seguinte Faça isso na conta Do seu namorado Pegar a dica aí, querida Primeira coisa que você tem que fazer É entrar no seu perfil Aqui no seu perfil Você vai nessas três barrinhas Que fica do lado direito Em cima E lá embaixo Do lado direito Também Vai ter configurações E aqui em configurações Você vai em conta E aqui na conta Você clica em Publicações que você curtiu E aqui, gente Você vai encontrar Tudo o que você curtiu Na sua vida Olha que cabelo incrível Da Carbacchini Eu curti Você curtiu também? Olha que foto maravilhosa Desse bolo Da Huffy Puffy No fundo do fundo do caso, né? Ó, dei like na minha própria foto Porque o quê? Porque amor próprio É tudo nessa vida Tá bom? O próximo truque Eu acredito que vocês já saibam Mas eu vou dar um plus aí Que é como fazer stories De filtros diferentes Não é aqueles filtros Que todo mundo tem Lá no Instagram Então a primeira coisa Você vai fazer é o seguinte Você vai entrar no seu stories Vamos clicar aqui na carinha E aqui a gente tem vários filtros Eu tenho muito Muito mesmo Então a gente vai passar aqui, ó Até lá no final Chegamos aqui no final A gente vai clicar aqui Em procurar mais filtros Efeitos, né? No caso Procurar mais efeitos Aqui em procurar mais efeitos Tem uma galeria imensa Você pode procurar Tudo o que você quiser aqui Mas aqui em cima Tem como você classificar isso O que você quer, sabe? Então eu vou vir aqui em selfies Porque a maioria das vezes Eu gravo videozinhos assim Eu quero um filtro Pra deixar a minha cara Mais apresentada Entendeu? Vamos achar uma aqui Bem bonitinho Que no caso Nenhum desses é Tá bom? Ó, gostei desse aqui, ó Que a gente pisca Com vários grits Essa aqui eu acredito Que seja com sardas É isso Vamos salvar também Que eu gosto de sardas Sabe? Beleza, depois que você encontrou Os filtros que você quer E tals Já vão aparecer lá na sua Na sua galeria de filtros Como novos Ó Ai meu Deus Que fofinha que eu fiquei Com esse tanto de sarda na cara Adorei É assim que a gente consegue Filtros E Como bônus Eu vou deixar Aqui nos destaques Aqui, ó Nessa parte de destaques Uma pastinha Com filtros Que eu achei muito legais Então é só você entrar No meu insta E nessa pastinha E baixar os filtros Que você gosta É só você vir aqui Nessa partezinha, ó Quer ver? Aqui em cima Você clica nele E vai aparecer isso aqui Você coloca salvar na câmera Ou experimentar E aí pronto Já tá pronto Pra você usar Tá bom? Agora, gente Muita gente Pergunta pra mim Ká, que filtros você usa Nos seus stories Porque eu não consigo achar E gente Eles não são stories São do Snap Sim O Snap aqui no Brasil Não é muito famoso Mas na América Nos Estados Unidos É muito, muito forte E tem filtros assim Incríveis Muito lindos Sério mesmo É de lá que eu pego Praticamente todos os filtros Que eu gravo Stories Porque eu acho eles Muito mais incríveis Do que o do Stories Mesmo com todos os criadores Mesmo o Stories Liberando pra outros criadores Enfim Eu particularmente Prefiro muito, muito mais Os filtros do Snap Do que do Instagram Aqui no Snap Também tem como Você encontrar filtros diferentes Tá? Vamos clicar aqui nessa carinha E aqui nessa carinha Já tem vários, vários filtros Uma coisa legal aqui Do Snap É que os filtros mudam Todos os dias Praticamente Então todos os dias Tem um filtro diferente Pra você encontrar Outros filtros É muito fácil Você vem aqui Nessas carinhas, ó Essas duas carinhas duplicadas E aqui vai ter Vários filtros diferentes Pra você baixar Pra você usar Já encontrei filtros Muito lindos aqui Então faça isso Procure Você pode gravar Até um minuto de Snap Depois subir pro seu Stories E aí o Stories Vai picar em 15 segundos Cada um, tá bom? Se você gravar um Snap Só é 10 segundos E daí pronto Você gravou O seu videozinho Do Snap Você vem Tente de salvar Pronto O seu videozinho Já tá lá no Stories E com um filtro Totalmente diferente Que ninguém conhece Que vai ser exclusivo Digamos assim Entendeu? Muito, muito legal Os filtros do Snap E eu recomendo muito Você usar O vídeo de hoje Foi esse, gente Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês gostem De dicas do Instagram Porque vai vir muitas Então já se inscreve E me deixa dicas Aqui também Pra mim saber Coisas diferentes Tá bom? Um big beijo pra vocês Até o próximo vídeo E fui! Bye-bye!